Eu vou cantar a oração da família. Para todas as famílias, eu quero abençoar com essa música. Que nenhuma família comece em qualquer repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje, do santo e do depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem partir seu perdão Que as crianças aprendam com os sentidos da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que os ciúmes não mate a certeza entre os dois E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Sejam firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também